Olá, tudo bem? Você já brincou de jogos musicais? Não, não. Não? Eu sou Evandro Angelucci, educador musical e músico, e eu vou convidar você para brincar comigo. Vamos lá? Olá, tudo bem? E aí? Oi! Oi! Tudo beleza mesmo? Hoje a nossa atividade será jogos musicais, e a gente vai formar um círculo, ok? Você pode fazer com o número de coleguinhas que você quiser, tá bom? Para poder brincar. Hoje eu chamei o meu filho Leandro. Dá oi, Leandro. E minha filha Ana Laura. Oi! Muito bem, vamos começar então com o jogo do nome. Eu vou começar para mostrar a atividade batendo palma. Veja só como é que é legal. Eu vou fazer primeiro e eles repetem depois. Evandro! 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 Muito bem! Sua vez, Leandro. Leandro! 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 Sua vez, Ana Laura. Ana Laura! Ana Laura! Ana Laura! Ana Laura! Muito fácil, não é? Agora, vamos fazer com um instrumento, um objeto que você tiver em casa. Vamos lá pegar, gente? Vamos lá. Esse aqui. Pegamos os instrumentos. Eu tenho aqui um par de colheres. E você, tem o quê, Leandro? Um chocalho que dá para fazer em casa, com garrafa de refri, Leandro. Verdade! E o seu instrumento, Ana? Eu estou com um chocalho. Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer com o meu nome tocando o instrumento. Pode começar, Leandro, você. Ok. Leandro! 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 Agora, sua vez, Ana Laura. Ana Laura! Ana Laura! Ana Laura! Ana Laura! Ana Laura! Muito bem! E agora, eu vou fazer com o meu nome. Evandro! 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 Muito bem! E aí, para finalizar, vocês irão ver agora que o coleguinha vai estar ouvindo o som do outro e irá repetir o som que ele fizer. Então, eu vou começar e vocês vão ver que eles vão juntos. E agora, eu vou fazer com o seu nome. Sua vez, Ana Laura! E sua vez, Ana Laura! E agora, eu vou fazer com o seu nome. Muito bem! Então, quem conseguiu fazer? Você ganhou o troféu de ouro! Muito bem! E bora para o próximo vídeo! Muito bem! Agora, a brincadeira dos jogos musicais chama Adivinha Canção. Nós vamos utilizar o corpo batendo palma, fazendo sons de outras partes do corpo, mas também você poderá utilizar objetos que estiverem em casa ou instrumentos. Ok? Vamos começar, então? Eu sei! Você já sabe, Leandro? Eu sei! Então, diz aí! Peixinhos do mar! Peixinhos do mar, gente! Será que é? Troféu, joinha! Acertou! Muito bem! Um ponto para você, Leandro! Agora é a vez da Ana! Vai, Ana! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Primeiro, quem é primeiro? Borboletinha! Troféu, joinha! Troféu, joinha! Muito bem! Agora é eu! Agora é a sua vez, Leandro! Vamos lá! Eu sei! Believer! 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 A música do Imagine Dragon? É isso? Muito bem! Troféu, joinha! Legal! Vocês viram só? Faça em casa aí também, com as crianças, com o papai, com a mamãe, com quem você quiser! Ok? Bora para o próximo! Muito bem! Agora, nos jogos musicais, nós vamos encerrar a atividade, com a brincadeira de Onde Estou Eu? Você deve pegar uma venda. Pegue um pano em casa, que seja um pouco comprido, para você poder pegar, colocar nos olhos, amarrar aqui atrás, e vendar a pessoa que irá fazer o quê? Irá atrás do som que a outra pessoa está fazendo. Tá bom? Então, a gente vai mostrar para vocês, e você irá depois brincar em casa. Combinado? Bora lá! Vamos começar a brincadeira, hein? Está de olhos vendados? Está vendo alguma coisa, Leandro? Não! Estou tendo um mundo rola. Um mundo rola. Então, gira, 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 e parou! Vamos lá! Vamos ver quem vai fazer o próximo som. Achei! Achou? Legal! Show de bola! Troféu, joinha para o Leandro! Vamos agora para a outra jogadora. Bora ir para a próxima agora. Girando, girando, aniversário aqui. Muito bem! Vai lá! Eu estou bem longe da palestra, pai. Tem dor. Achei. Vamos lá! Eu estou perdida! Olha! Isso! Isso! Aê! Legal! Vamos demorar, mãe! Vamos lá! Demora muito! Alguns minutos depois... É isso aí! Nós teremos mais brincadeiras para vocês Nos próximos vídeos Então quem gostou, deixa um like Compartilha O nosso vídeo E se inscreve Se inscreve no canal Valeu? Até a próxima, tchau, tchau